Era mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos jogar Clown Nights Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal Pra votar nesse meu canal, então vamos lá Procura se guarda noturno no circo, 12 da manhã, 12 da manhã Salário 125 por semana, ok O que é o tutorial? Bom Meu Deus O cara ficou só Mano Nada aqui Nada aqui Tem alguém no corredor? Não Tem alguém nesse outro corredor? Não Tem alguém aqui? Não Tem alguém aqui? Não Bom Nada aqui Nada aqui Bom, tá tranquilo Até agora tá tranquilo Minha energia já tá em 88 Eu acho que eu vou conseguir passar da noite Já ó Já uma da manhã Tem alguém aqui? Meu Deus Fecha a porta Fecha a porta Meu Deus do céu Tem alguém aqui Tem alguém aqui na janela? Tem alguém aqui na janela? Ah meu Deus Eu vou checar de novo A luz piscou Fecha Ai Mano Tomara que só tenha esse palhaço Ok Bom Nada aqui Bom Até agora O cara não sumiu daqui Eu tenho que Ah meu Deus Fechar as duas portas Bom Ai meu Deus Ele tá vindo Pra essa porta Então vou abrir essa aqui Bom Até agora Nada Já é duas da manhã Tranquilo Vai dar Dá logo três da manhã Minha energia já tá em 30 Esse jogo A energia é muito Ai meu Deus Tem outro palhaço aqui Eu achei que tinha só Só aquele lá Mano Outro palhaço tá aqui Já era mano Morri 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 Não dá Morri Meu Deus Morri 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 Morri